Foi confirmada hoje a compra do belator pela PFL. Os números finais não foram divulgados, mas parece que falamos em algo em torno de 500 milhões de dólares. Tudo relacionado ao belator, então, agora pertence à PFL. Acordos comerciais pré-estabelecidos, acervo histórico e, principalmente, o contrato dos lutadores. O mais curioso é que o belator não vai morrer, pelo menos não no momento. Don Davis, presidente da PFL, garante que vão mandar mais oito belatores em 2024. Não ficou muito claro como será a divisão, quem vai pra qual lado, mas parece que o belator, como subproduto, vai virar uma liga de acesso, de fomento. O problema aí é que, quanto mais difícil for a compreensão, o discernimento pro fã casual, maior a confusão e menor o interesse. Sem aí muitos nós a serem desatados. Por exemplo, no belator vale a cotovelada, na PFL não. Aí você faz o lutador treinar pra uma regra hoje e daqui a três meses muda de regra? A PFL não tem as divisões masculinas até 61 e 84 quilos. Só aí você já aliena duas das maiores revelações do belator, Pat Mix e Johnny Ablin. E aí, a PFL vai promover o campeão do peso galo como o melhor do mundo estando no belator? E aí o peso pena, o melhor, é o que tá na PFL? A confusão nesse primeiro momento vai ser grande, mas parece que não tem muito pra onde correr, porque o belator tem vários contratos em vigor que precisam ser honrados. Então até esses expirarem em algum momento de 2024 vai ser essa treta. Depois, certamente, vão pivotar e concentrar as forças contra o UFC. Alguns detalhes extras. Vai ter um evento, provavelmente em fevereiro, de campeões do belator versus campeões da PFL. E já adianto que o plantel do Scott Coker será absolutamente favorito, porque é bem mais profundo. Se o emparelhamento fosse hoje, seria algo do tipo Entre parênteses, a PFL só tem a divisão feminina até 70 quilos, e no belator é de 66 pra baixo. Tem outra. O formato de temporada vai continuar, né? Os lutadores lutam ao longo do ano e valem um prêmio de 1 milhão de dólares pro grande vencedor. Mas vai ser separado dos eventos vendidos no pay-per-view, com as lutas mais comerciais, como a estreia do Jake Paul no MMA e o retorno do Francis engano. Então os caras meio que vão tocar 3 eventos em 1. PFL temporada, PFL pay-per-view e belator. 32 eventos ao todo em 2024. Muito boa sorte ao matchmaker pra alocar toda essa rapaziada e gerir cards de eventos diferentes. A grande questão, então, passa a ser Isso vai dar certo? Valeu 500 milhões de dólares? O Dana White tá tremendo na base? De fato, o UFC tem um concorrente com potencial pra competir, coisa que não acontece há 15 anos. Um investidor que já captou 100 milhões de dólares do Fundo Soberano da Arábia Saudita, que é habilidoso em captar investimentos, rodada após rodada. Um competidor que tem em mãos, potencialmente, Francis engano versus Theontai Wilder, Jake Paul versus Nate Diaz, e até Chris Borg versus Kyla Harrison, num pay-per-view? Isso é suficiente pra tomar mercado do UFC, que comanda cerca de 90% do nicho? Vamos lá. Em primeiro lugar, esse esquema pulverizado, querendo ser um pouco de tudo, temporada, pay-per-view e belator, não tem a mínima chance de dar certo. É canibalizar o plantel, tirar de um bolso e botar no outro. Vamos competir com si mesmo. O pay-per-view com as atrações que citei pode dar bom? Pode, claro. Mas e o seguinte? Engano tem 37 anos e a prioridade é o boxe. O Jake Paul vai entrar de cabeça mesmo no MMA? O Nate Diaz vai assinar? Se assinar, tem 39 anos. O Theontai Wilder disse semana passada que vai fazer barulho no UFC. Se o Dana pesca antes, Francis engano versus Canan problema, ou Ryan Bader vende algo, a única chance da PFL vencer no longo prazo é formando novas estrelas, fornada após fornada. E, de fato, comprando o belator, acabaram de adquirir muita gente jovem e talentosa. O lance é como vão processar o material raro, o talento, como vão contar as histórias, promover os indivíduos a ponto do público se importar com eles. Porque não adianta ter os melhores e ninguém saber quem são porque você não os apresentou da forma apropriada. Por exemplo, dizem que o Johnny Eblen, campeão dos médios do belator, aplica uma surra arrumada quando treina com o Sean Strickland. Se os dois entrarem aí num shopping, quantas fotos cada um tira? É aí que o UFC vence. Eles basicamente montaram o esporte, a imprensa que cobre o esporte. E tem uma máquina de propaganda poderosa. Não adianta nada ter o plantel do belator à disposição se o investimento em produção de conteúdo não acompanhar ou até superar o talento esportivo. Muito se debate sobre o pagamento a atletas do UFC, que é um absurdo distribuírem só 20% do lucro pros principais atores, pra quem sangra no octógono. Mas o que as pessoas falham em perceber é que o reinvestimento na máquina, na produção, com o resto dessa grana, é o que transformou o UFC num leviatã. É uma questão de percepção. Você pode dizer, não, o que fez o UFC foi o Tito Ortiz, o Chuck Liddell, o Randy Couture, Anderson Silva, Ronda Rousey, o Economist, o Gregor, etc, etc. Mas por que quando um acabou, tinha o outro ali, a gente se importou com o outro? Aí quando o outro acabou, a gente se importou com o seguinte, e tem sempre alguém chegando pra ocupar o espaço da estrela anterior. Esse é o trabalho do UFC. Dana White costuma rebater essas críticas da seguinte forma, tire a sua licença de promotor, que é algo relativamente simples nos Estados Unidos, e faça um evento do seu jeitinho. Muita gente já seguiu essa recomendação e se lançou no mercado, tentando competir com o líder. Um deles se chama Scott Coker, faixa preta de Taekwondo e ex-dublê de filmes de ação. Ele fundou o lendário Strike Force e presidiu o Bellator nos últimos nove anos. Ele concorda com todo mundo que diz que o UFC paga mal aos seus lutadores, tanto que no Strike Force chegou a dividir 72% do bolo e no Bellator o pagamento ficava na casa de 44% da receita. O Strike Force quebrou. O próprio UFC pagou simbólicos 40 milhões de dólares por ele e a maior parte foi pra honrar a dívida. Já o Bellator foi posto à venda no início desse ano pela Viacom, exatamente por não ser um bom modelo de negócios. Enquanto isso, o UFC hoje é avaliado na casa de 12 bilhões de dólares, cresce ano após ano e emprega cerca de 700 lutadores e lutadoras profissionais. É fato que o modelo de negócios do UFC, pelo menos nesse nicho, se mostrou mais resiliente, porque o foco é na companhia, não em um indivíduo ou outro. Pra quem não lembra, o Elite XC faliu quando o Kimbo Slice foi nocauteado e muita gente diz que o Strike Force foi pro buraco porque o Coker pagou demais pro Fedora Emelianenko e era muito mão aberta. O UFC reinveste quase tudo na empresa, publicidade, estrutura, equipes globais, centros de performance, lobby, abertura de novos mercados, transmissão, etc. E pros campeões e maiores vendedores de pay-per-view, o modelo de sociedade. Você come o que mata. Vendeu um pacote de pay-per-view, toma aqui X dólares de comissão. Eu sou o primeiro a dizer aqui no sexto round que não parece muito justo o ator principal receber um percentual tão pequeno da receita. Mas também entendo ser um erro grande julgar a intenção e não o resultado. A PFL já propôs um cargo ao Scott Coker, que é muito bem quisto no meio, amado pelos lutadores, visto como um paizão, mas também viu dois eventos sob seu comando serem vendidos. Sem o modelo de negócio do UFC baseado no crescimento, o MMA estaria onde está hoje? Estaria melhor? Pior? Sinceramente, não sei. Mas e aí? Qual vai ser o próximo passo da PFL? Vão botar toda a grana na conta do Francis Engano, do Jake Paul, do Nate Diaz, que ofereceram 15 milhões de dólares pro cara, por uma luta. Ou vão jogar o jogo do longo prazo, do cozimento lento. Porque vocês podem ter certeza que a maré dessa guerra não vai virar só com dinheiro torrado, com mão aberta, nem com um discurso bonito e nem com boas intenções. Pra incomodar um UFC tão dominante, vai ter que acontecer uma união quase perfeita de talento, capital, produção de conteúdo e reinvestimento na liga. Vamos ver. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam da fusão da PFL com o belator do nascimento desse novo evento pra bater de frente com o UFC e com a organização inicial dos caras. É claro que vai mudar muito nos próximos meses e a gente vai acompanhando as novidades. Mas qual foi a sua primeira impressão? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e não perde também o podcast dessa semana em que eu e Lucas Carrano, que é gestor de um evento de MMA no Oriente Médio, o Brave CF, falamos sobre, abordamos um outro ângulo dessa união da PFL e do belator. As primeiras informações, quem vai pra qual lado, ficou um debate muito legal pra quem quer ouvir um pouco mais sobre o assunto, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.